Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. No último mercado em alta, houve uma criptomoeda que atraiu muita atenção e subiu massivamente em valor em um curto período de tempo. Shiba Inukua é uma moeda meme e uma paródia de Dogecoin, que de repente entrou no centro das atenções e subiu extremamente acentuadamente no preço. Quão alto o preço do SHIB pode atingir até 2030? Neste artigo de previsão de preços do Shiba Inu, prevemos seus preços para os próximos anos e respondemos à pergunta se o Shiba Inu ainda será relevante no futuro. A Shiba Inukua experimentou grandes aumentos de preços em 2021. Nenhuma moeda conseguiu aumentar de valor tão massivamente em tão pouco tempo. Como Dogecoin em 2017, o Shiba Inu viu aumentos de preços extremamente acentuados em apenas alguns dias. Um enorme hype se desenvolveu em torno da Shiba Inukua na primavera e mais tarde no outono de 2021. Aumentos e flutuações de preços extremos são normais para moedas de memes. Como Dogecoin antes dele, a moeda Shiba Inu viu um hype enorme, que foi multiplicado pelo compartilhamento do meme, o agressivo Shiba Inu, nas mídias sociais e menções a celebridades como Elon Musk. Devido à crescente conscientização, cada vez mais investidores inexperientes estão entrando nas moedas de memes, o que leva a aumentos ainda mais fortes. Na maioria das vezes, há vendas rápidas, o que faz com que o preço caia novamente. Mas, no geral, um número extremamente grande de investidores que investiram em tempo obtiveram lucros com moedas de memes. Para fazer a previsão para o Shiba Inu, vejamos como o preço vem se movendo nos últimos meses. Como todos sabemos, estamos em um mercado de baixa agora. Normalmente, em um mercado em baixa, as moedas de memes, especialmente os novos projetos, caem de forma particularmente acentuada. A moeda Shiba Inu também perdeu muito nos últimos meses. O preço do Shiba Inu atingiu uma alta histórica de US$ 0,0008 no final de outubro de 2021. Desde esse pico de preço, vimos grandes perdas em moedas de memes à medida que o mercado de US$ 0,00034. O desempenho de Shiba Inu foi negativo a partir de então. Na virada do ano, o token já havia perdido mais da metade de seu valor, caindo para o S-cifrão 0,000034. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!